Alô, criança! Vamos amigos, vamos cantar! Lá, 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 lá. Cantar alegria, cantamos também! Cantem, cantem como nós! Estamos prontos, vamos nós! Cante comigo, brinquem bem! Fiquem ricos, isso é bom! Suas visitadas são tão legais! Fiquem ricos, ricos a mim! Eu sou o pão, sou o palhaço de todos vocês Eu sou o palhaço de todos vocês Olha os tiozinhos Maravilha Alô criançada, você que tem mais de 30 anos Muito mais de 30 anos Bem mais de 30 anos Lembra de mim, não é senhora? Olha essa senhora Esqueceu a bengalinha? Cadê a bengalinha? Ela usa a bengalinha, não trouxe a bengalinha Minha vovô É, a bengalinha, vovô, ela tem a bengalinha Sempre rir, sempre rir Pra viver é melhor sempre rir Eu sou o palhaço, eu faço assim Até dormir, o riraxo é sorrir Pra sorrir Com sorriso, sorriso, pois vem Eu fiei, era triste, agora não sou Até os monstros chatos adoram sorrir Até os monstros chatos adoram sorrir Eu fiei, era triste, agora não sou Obrigado.